Estamos fechando a via aqui, sinalizando aqui com fita. Tinha muita gente aqui, a gente está retirando o pessoal do local, já sinalizando com fita e voltando para a base. Estamos aguardando que tinha muita gente aqui no local. E aqui tem mais uma pedra em cima muito grande, já descolando e vai descer. Oi Silvio, já é a área. Me mantém informado na saída da viatura do local. Vou passar aí o local a ver se. Oi Silvio, o Brito estiveram junto com vocês. Pergunta a ele que está no rádio, por favor. Eu estou copiando quem está no rádio, o Rodrigo Brito? Pergunta. Só se ele estava no rádio, o Rodrigo Brito. O Rodrigo Brito está sem rádio, a bateria acabou. Só tem só a minha. Beleza, ele colocou o ninho para carregar aqui aonde? Vou perguntar aqui, comando. Deixa eu só ele retornar lá do outro lado, que ele está colocando uma fita lá. Ok, obrigado. 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 Obrigado.